É muito perigoso aqui andar. A gente fica com medo de cair, entendeu? Eu acho que tava sem um pôde. Vai todo mundo se mudar daqui. Todo mundo ficou feliz. Porque é uma coisa que já é perto daqui, todo mundo já conhece, entendeu? Vai mudar tudo, né? Pra gente vai ser um sonho ter a nossa casa própria, entendeu? É uma vida nova.